Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Matheus e nesse vídeo eu quero falar sobre o Samsung Galaxy Book 4 e a queda de preço que a gente tem observado nos últimos dias, tá bom? Além disso, eu vou comentar também sobre os modelos de processador i3, i5 e i7 que podem gerar alguma confusão, tá bom? Eu estou aqui no site oficial da Samsung, mostrando aqui a versão com o Core i3 que eu acho um excelente custo-benefício, apesar dos 8 GB de memória RAM soldada e dos 256 GB de SSD, tá? Então está sendo vendido aqui abaixo dos 3 mil reais já provavelmente existem cupons disponíveis que a Samsung divulga nas lives para quem está acompanhando o Samsung Members e outras lives da Samsung enfim, já caiu bastante e se for pensar que é um notebook ali por volta do valor que a gente compra um Book 2 com o Core i5 eu vou até fazer ao vivo aqui, Amazon.com.br e mostrar o valor do Core i5 fora de promoção, Book 2 vamos lá, o Core i5, Book 2, sendo vendido aqui na Amazon também não pesquisei nenhuma promoção específica por volta dos 2.900 eu pessoalmente optaria pelo Book 4 nesse cenário, tá? então, considerando que é um Core i5, eu estou trocando um Core i5 por um Core i3 mas esse i3 vai ter um desempenho melhor, acho que vale mencionar isso dá até para eu olhar aqui no PASMARK, né? que é um site que eu gosto de utilizar PASMARK CPU não dá para comparar i3 e i5 de gerações diferentes esperando que o i5 vai ser sempre melhor então, é só clicar aqui nessa parte do CPU com o pé vou jogar i5, 12, 35U e vai ser o i3 13 deixa eu ver, 35 25 15 isso, i3, 13, 15U demorei um pouquinho para achar, mas está aí e olha, a diferença de desempenho aqui cerca de mil pontos o i3 ainda é um pouco inferior mas, se a gente considerar que a memória RAM também é mais rápida eu acho que no dia a dia vai fazer pouquíssima diferença, tá? e o que o Book 4 entrega de mais interessante? o Book 4 vai entregar uma quantidade de fatores, assim, de qualidade de construção que eu diria que é a construção em metal e uma redução do peso então, a qualidade de construção em geral do Book 4 vai ser superior se ele manter a tela que tem no Book 4 o MX570 eu preferiria a tela do Book 4, tá? algumas pessoas relatam que vai ser o mesmo IPS entretanto, eu senti uma diferença significativa vamos mostrar agora a versão com o i5 aí já sobe bastante o preço, né? porque esse i5 aqui, por 3.779, ele vai mudar a quantidade de memória RAM vai subir para 16 GB é... se eu tentar colocar o i5 com 8, vamos ver... não dá, tá vendo? não tem em estoque o i5 com 8 GB quando eu clico aqui, já pula para o modelo de 16 GB essa versão, apesar de eu achar que ela não vai ser a mais vendida no Brasil eu acho que a versão mais vendida será com Core 3 ao meu ver, a versão com i5 e 16 GB é a que tem o melhor custo-benefício e considerando também a versão sem placa de vídeo porque muitas pessoas querem jogar no notebook, sim, alguma coisa mas elas querem jogar League of Legends, Valorant jogos muito leves e que não precisam de um MX570 e além disso, quando a gente considera que esse notebook aqui ele vai estar sendo vendido sem MX570 tem que lembrar também que ele não vem com o teclado retroiluminado e não vai vir com o leitor de impressões digitais, tá? e aí o i5 desse processador, eu posso até aproveitar aqui e adicionar vai ser o i5 i5-13-35U e em comparação com o book 2 e com o book 4, o core i3, olha já tem uma diferença, um salto ali até agora o melhor processador, né? vai ser 20% melhor do que o i3 e 15% melhor que o i5 do book 2 esse i3 aqui seria o i3 do Galaxy Book 4 que está sendo vendido por 2.800 e esse o i5-12-35U do book 2, certo? que é um desempenho, assim, muito acima do necessário para o dia a dia, né? que é esse uso mais básico e tem a versão com core i7 também, né? não esse aqui, ó eu cliquei deixa eu ver exato pulou para o core 7 esse core 7 a Intel tirou o i antes do 7, né? vou até dar um zoom aqui para vocês verem, olha a Intel mudou a nomenclatura então não é mais Intel core i7 porém, tem o book 2 com Intel core i7 deixa eu achar aqui deixa eu ver i3 aí tem dois i7 aqui aparecendo perfeito então esse é o core i7 a versão Galaxy Book 4 com core i7 vai vir sem a a placa de vídeo de MX570 tá? então tem a versão core 7 com MX570 não é o mesmo processador do que o Galaxy Book 4 com core i7 eu não conheço ninguém que comprou essa versão aqui, tá? o que que eu tenho de impressão na leitura da descrição do site da própria Samsung? quando a gente observa aqui a descrição não menciona leitor de impressão digital agora olha, eu vou colocar MX570 no jogo pronto aqui mencionou, tá vendo? então eu acho que só as versões com a placa de vídeo da Nvidia virão com o leitor de impressão digital e o teclado retroiluminado a confirmação disso eu não possuo ainda mas é o que o site da Samsung nos deixa a entender e esse core 7 ele vai ser um pouquinho diferente também do core i7 eu vou adicionar aqui mais um processador vai ser o core 7 150U perfeito e aí quando a gente compara dá pra ver, olha ele é até um pouquinho inferior do que o do que o core i5 13, né? eu não sei explicar o porquê disso talvez o teste do do PASMARK aqui não tem um banco de dados tão grande mas é o que eu tenho observado inclusive no core 5 que eu posso adicionar aqui também que é inclusive o processador do Galaxy Book 4 que eu tô utilizando então core 5 121 exatamente esse aqui e a gente observa, olha não faz muito sentido, né? o core 5 tá ali com desempenho de 17.577 que seria o maior desempenho de todos que a gente comparou aqui nesse vídeo enquanto o core 7 eu não tô achando o benchmark dele confiável tá pontuando aqui 14 mil né? o que não não é condizente eu a minha expectativa é que ele fique ali por volta dos 19 mil pontos mas eu vou até retirar pra não gerar tanta confusão assim deixa eu tirar ele aqui isso perfeito e tem o core i7 também e core i7 1355U beleza que esse aqui vai estar acompanhado no Galaxy Book 4 olha no Galaxy Book 4 sem a placa de vídeo MX570 pessoal eu sei que é muita informação né? porque são muitos modelos de Book 4 são 5 modelos, né? a gente vai ter core i3 i5 i7 depois vai ter o core 5 e core 7 então são muitos modelos de fato quase todos aqui demonstrados, né? eu posso até tirar o modelo do Book 2 pra não gerar tanta confusão assim que é esse aqui então beleza saltando do do core i3 opa eu tirei deixa eu tirar não saiu agora foi né? então core i3 perfeito core i5 tem um um desempenho excelente e é a versão de Galaxy Book 2 que ao meu ver tem o melhor custo-benefício tá? que é essa aqui ó deixa eu abrir de novo que vai vir com 16 GB de memória RAM e eu sei que a maioria das pessoas como não quer jogar e não dá tanto valor assim pra leitor de impressão digital ou teclado retroiluminado vai acabar comprando e esse aqui o modelo i3 que será o mais vendido tá? então tem diferença em todos esses modelos quais as diferenças? resumindo o vídeo agora versões Intel Core sem o i vão vir com leitor de impressão e teclado retroiluminado processadores também de uma geração um pouco mais nova né? essa safra aqui ó é toda de 2024 final de 2023 quando a gente pensa deixa eu fechar esse cara aqui quando a gente pensa em em custo-benefício pra mim é o Core i5 sem placa de vídeo e o notebook mais vendido pra estudante vai ser o i3 então quando que vale comprar o Book 2? eu acho que vale a pena comprar o Book 2 quando você colocar ele no carrinho mais 32 GB de memória RAM e ficar mais barato do que o o Galaxy Book 4 tá? então é isso comentando um pouquinho sobre todas as versões do Book 4 espero que vocês tenham gostado do vídeo muito obrigado quem assistiu até agora quem tem comentado também me ajuda bastante com as sugestões críticas e dúvidas sobre essa nova linha de notebooks ou sobre o sistema da Samsung também né? os tablets enfim a área dos comentários está aberta justamente pra isso os links de afiliado estão na descrição quem puder e quiser comprar por lá me ajuda a manter o canal porque eu ganho uma pequena comissão e incentiva também a manter a frequência dos envios aqui certo jovens? então é isso a gente se vê no próximo vídeo até mais